Afinal, o que são essas tão faladas NFTs, né? Como tem gente fazendo tanto dinheiro com fotinhas ou com joguinhos, né? Como que esse mercado funciona? Como que você vai fazer seu dinheirinho aí com NFTs? O que você pode fazer dentro desse ramo, por assim dizer? Bom, gente, essas são questões que eu acho que eu não vou nem conseguir cobrir todas elas num vídeo só. Mas nesse vídeo eu vou apresentar a vocês o que são NFTs, né? O principal ponto desse vídeo é justamente explicar pra vocês o que é exatamente o NFT. E eu vou tentar falar isso em termos muito comuns, né? Não vou pegar termos muito rebuscados, etc. Tudo que eu quero aqui é compartilhar um pouco de conhecimento pra quem não é do nicho, entendeu? Eu acho que isso me ajuda muito, né? Alcançar pessoas que estão entrando no mercado aí, que estão entrando nesse tipo de coisas agora. E queria avisar pra você que é novo e que tá querendo saber o que é um NFT. Caiu de paraquedas no meu canal? Que eu basicamente ganho dinheiro, eu jogo jogos baseados em NFTs. E basicamente esses jogos me dão um certo rendimento em troca de eu jogar puramente, né? Então basicamente eu também quero explicar pra vocês o que são os jogos Play to Earn. Mas eu acho que não vai ser nesse vídeo. Mas enfim, vamos lá. Lembrando de tudo, sempre se inscrevam, sempre deem like, sempre comentem no vídeo aí. Sempre ajuda muito no alcance do canal. Vou até mutar aqui meu navegador, vocês não vão ver mais notificação de WhatsApp. É isso. Bom, o que é um NFT, galera? NFT primeiramente é uma sigla, tá? NFT é uma sigla que significa token não fungível. Non-Fundable Token, se eu não me engano. Ok. Mas o que afinal é um token não fungível? Um token não fungível, galera, é basicamente uma coisa que tem um registro único, certo? Vamos supor, você tem dinheiro, dinheiro é um token fungível, né? Se você pegar 50 reais seu e dar em troca de 50 reais do seu amigo, não vai fazer diferença nenhuma, vocês dois vão ficar felizes, etc, etc. Agora, vamos supor que você tem uma moeda e que essa moeda seja uma moeda de colecionador, uma moeda de um real, mas que tem alguma coisa diferente nessa moeda que acaba fazendo com que ela não valha só um real. Seu amigo tem outra moeda de um real. Você não vai querer trocar essa moeda? Porque apesar dela visualmente ser a mesma coisa, ela tem algo além, né? Ela tem algo além e é só você que tem essa moeda em específico. E você não vai querer trocar ela por uma simples moeda de um real, porque ela vale mais do que isso, ok? Bom, os NFTs seguem mais ou menos essa lógica, ok? Por exemplo, eu vou falar ali sobre o X-Infinity, né? O joguinho que eu jogo, o principal jogo que eu jogo, inclusive. Mas eu acho que é melhor eu já falar do X-Infinity mesmo. Pera aí que eu vou colocar na telinha pra vocês. Bom, há motivos de exemplo, né? Eu vou citar aqui o X-Infinity. Basicamente, galera, vocês podem ver aqui que a gente tem vários bichinhos praticamente iguais, certo? E vamos supor, vamos considerar que existam realmente bichinhos que sejam visualmente iguais aos outros. Eles ainda, eles deixam de ser NFTs por conta disso? Não, por quê? O que faz o item, o NFT ser único? É basicamente o registro desse item, né? Então, não vai ter, por mais que você possa ter uma moeda de um real idêntica à outra moeda de um real, idêntica, com tudo igual, se essa moeda de um real for registrada com X, por exemplo, e essa outra moeda de um real seja registrada com Y, elas passam a ser diferentes e só você, só a pessoa que é dona dessa moeda registrada com X, possui ela, não existe nenhuma outra no mundo, né? E tem outra que tem uma moeda também igual, só que o registro dela é Y e mesmo visualmente sendo a mesma coisa, outra pessoa é dona dela e só essa outra pessoa também é dona dessa moeda. É isso que significa, mais ou menos, o registro. É assim que eu posso explicar para vocês o registro dos NFTs. Bom, agora, como que as pessoas ganham dinheiro com isso, né? Eu vou citar aqui o X, o X Infinity, eu acho que eu posso fazer um jogo apresentando o X Infinity para quem nunca nem viu, né? Mas, basicamente, o X Infinity é um jogo aí que eu, atualmente, consigo tirar, acho que uns mil reais no mês, só no meu time, mais um pouco, na verdade, uns 1.500 reais. Mas esses 1.500 reais que eu consigo fazer, algum tempo atrás já foi 3 mil, 5 mil reais, e eu acho que daqui a algum tempo vai voltar, vai aumentar mais ainda o valor da moeda, né? Não vou falar que vai voltar, dá para fazer 5 mil por mês, mas é um jogo que você ganha por jogar. Nossa, como que isso funciona? Como é que um jogo te paga por jogar? Vamos lá. Tem dois principais lucros na hora de a gente falar de NFTs. O primeiro deles é a valorização, e aí, para isso, já vale a gente falar lá dessas NFTs aqui, que são muito famosas, inclusive, né? Basicamente, galera, eles são bem limitados, certo? É uma coleção de NFTs aqui, vocês estão vendo aqui, né? Nossa, tem essa coleção de NFTs e tudo mais. E aí, quem comprar, comprou. E quem tem elas, vai vender pelo preço que quiser, entendeu? Então, basicamente, vamos supor que você comprou algum item NFT de uma certa coleção, e você sabe que tem gente querendo esse item, você pode pôr o preço que você quiser por esse item, e ele vai valer isso, entendeu? Esse item vai valer o preço que você colocou, porque você é o único cara que é dono desse item, e você vai poder vender ele pelo preço que você quiser. Obviamente, depende, ou você realizar esse lucro ou não, vai depender de ter alguém querendo comprar esse item ou não, certo? Pelo preço que você colocou. Mas, basicamente, é assim que a galera está fazendo tanto lucro, né? Com NFTs, assim, elas desenvolvem uma imagem e tudo mais, né? E você tem direitos autorais em cima dessa imagem. E, além desses direitos autorais, você tem um registro na blockchain dela. Ou seja, você que possui essa imagem é dono dela. E se alguém usar essa imagem de uma forma não devida, para motivos comerciais ou coisa do tipo, assim, você tem direitos em relação a isso também, tá? Eu não vou aprofundar muito nisso, até porque eu também não tenho 100% de certeza em relação a isso, mas você tem, sim, o direito de proprietário completo desse item NFT que você possui, entendeu? Então, podem tirar print, podem fazer o que for, né? Da imagenzinha aqui. Porém, a única coisa que a outra pessoa vai ter é o visual dessa imagem, né? Ela não vai ter a... Ela não vai ser a dona da imagem, por assim dizer. E eu tenho quase certeza, tipo assim, 99.9% de certeza que existem pontos legislativos, inclusive, né? Que você pode entrar, recorrer, caso a pessoa use essa imagem, esse NFT seu, sem a sua autorização, ok? Isso já funciona com imagens puramente ditas, né? Mas aqui, quando a gente fala de NFTs, eu acho que o negócio fica um pouco mais pesado, você ainda tem mais... Você ainda é mais dono ainda, né? Dessa... Dessa... Desse NFT, dessa imagem que você possui. Bom, no caso do X, como é que funciona o X Infinity? O X Infinity, basicamente, é um jogo que você precisa de três NFTs, três personagens, né? Que eles são, sim, NFTs. Eles não são uma imagem, uma pintura, uma obra de arte ali, igual eu disse pra vocês antes, né? Igual eu mostrei, o exemplo dos macaquinhos lá. Mas, eles são itens, eles são... Eles possuem registro único na blockchain, tá? O que é a blockchain? É meio que um banco de dados, por assim dizer, entendeu? Pra resumir muito, pra resumir muita coisa, não ficar muito longo, assim, é basicamente um lugar que é registrado tudo dentro da rede que você está mexendo ali, entendeu? Então, basicamente, ninguém tem acesso a isso, se eu não me engano. Eu não vou falar 100% dessas coisas, mas eu falo assim, ninguém vai conseguir acessar esse NFT que você tem e roubar ele de você a menos que você autorize pela sua própria carteira, entendeu? Eu falo que ninguém tem acesso às coisas que você tem, ok? Lógico, se alguém tiaqueate fazer alguma coisa e a pessoa tiver acesso à sua carteira, ela vai poder fazer o que ela quiser. Então, você tem que tomar esse certo cuidado. Mas, vamos voltar pro X. Você vai montar um time aqui, vocês estão vendo aqui que esse bichinho aqui tá valendo 852 reais e tudo mais, certo? Os Xs, como são chamados os personagens do jogo aqui, eles têm o valor deles e o valor deles está diretamente relacionado ao desempenho que eles têm dentro do jogo. O meu canal todo fala sobre Xs, tá? Eu tenho muito vídeo sobre Xs, eu faço live de Xs todos os dias às 9 horas da noite. Se você quiser aparecer pra dar uma olhada, é só você entrar, tá? E, basicamente, você vai ver que cada Xs tem uma skill diferente, cada Xs tem uma função diferente no jogo, e, quando você ganha partidas, você é recompensado com tokens, né? E esses tokens são... Dá pra... Não dá, necessariamente, pra chamar esses tokens de criptomoedas, mas eles são relacionados a criptomoedas, né? Eles são, basicamente, uma criptomoeda que você pode criar da forma que você quiser, certo? E aí, o que acontece? O SLP acaba tendo o seu valor porque ele é usado dentro do próprio jogo pra fazer mais Xs. Como você faz mais Xs? Você cruza um Xs com o outro e o resultado do cruzamento desses dois Xs vai ser ou bom ou vai ser ruim e você... O principal é o resultado desse cruzamento vai ser um Xs e que você vai poder fazer o que você quiser, já que você é o dono desse novo Xs também, entendeu? Você pode vender ele por R$1,00 se você quiser, você pode colocar ele pra vender por R$200,000 e o negócio é só ter alguém que realmente vai querer comprar esse Xs, né? Mas, enfim, galera, eu acho que eu consegui, né? Até o momento, eu não quero ficar enrolando muito, já deu 11 minutos de vídeo aí, mas eu quero mostrar pra vocês basicamente como é que funciona essa coisinha de uma forma bem resumida, né? De uma forma que não seja tão destrinchada assim, mas é assim que você ganha dinheiro com NFTs, é isso que são NFTs, né? São coisas únicas que possuem registro único e só você é dono delas quando você compra elas, obviamente. E basicamente no X Infinity é isso, você ganha partidas por ganhar partidas, você ganha esses tokens que são usados pra fazer cruzamento de novos Xs e eles possuem o valor, o SLP possui o valor que ele tem porque ele é usado justamente pra gerar novos Xs. Então é uma coisa que bom, faz bem, faz bem pra saúde, por assim dizer. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa esse likezão. Lembrando, eu faço vídeo principalmente de jogos NFTs, então se você quiser olhar alguns projetos aí, eu não vou ficar fazendo só sobre Xs, tá? Eu vou falar sobre outros projetos, etc. Mas é isso. Papai, eu amo vocês, fiquem no Deus e até a próxima. E eu fui. E eu não cortei o vídeo. Agora eu fui.